Saída do jogo, a galera reunida Sobe pra cabeça o efeito da bebida Uma sugestão e todos virão Vasculhar a cidade em busca de ação Saída do jogo, a galera reunida Sobe pra cabeça o efeito da bebida De onde iremos todos? O caminho tá repetido, de gente estranha E se não tá quando os gozários já apanha Já que resolvemos não ir mais pra casa Vamos para a rua fazer a rua assar Saída do jogo, a galera reunida E o efeito da bebida De onde iremos todos? A essa atração Vamos, vamos, vamos 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 Tchau, tchau.